A gente vai chamar imediatamente a próxima mesa, que é Prisão para que Serve. Queria convidar o professor Alteriz Marcel Júnior, da PUC do Rio de Janeiro, da Veiga de Almeida, nosso professor de filosofia. Bom, bom dia. Estou aqui com a tarefa de dar seguimento à fala brilhante do meu amigo Edson Passetti. E, curiosamente, muita coisa que eu ia dizer você acabou dizendo, porque você fez uma síntese muito ampla e contundente sobre sociedade disciplinar e já antecipou a sociedade de controle, o que foi para mim perfeito. Pode mostrar com muita precisão como, em uma sociedade disciplinar, a prisão é utilizada como um dispositivo de inibição e de produtor de disciplina. Além disso, você foi muito feliz ao abordar o Vigiai Puni, mostrando como ali, de uma maneira extremamente sutil, o Foucault pôde pensar a prisão, de alguma forma, sendo reproduzida em todas as instituições. Porque, se é verdadeira a tese de que nós vivemos em uma sociedade de sequestro, o nome dessa sociedade se chama disciplina, de alguma forma, um certo coeficiente de aprisionamento está presente na escola, está presente na universidade, está presente no trabalho, está presente no hospital psiquiátrico. Uma produção em uma pessoa, está presente no hospital psiquiátrico, está presente no hospital psiquiátrico. daquilo que ele pode, criando a ilusão, isso é a utopia do qual você falava, criando a ilusão de que a docilidade é a única via para o sucesso, a docilidade é a única via para o triunfo dentro de uma sociedade orquestrada pela lei mundial do mercado. E aí a tua fala foi extremamente exemplar, porque você pôde demonstrar durante 50 minutos como é possível fazer a denúncia disso, como é possível colocar isso em evidência, como é possível, ao invés de ficarmos tão somente na denúncia explícita ao dispositivo de prisão, tal como ele existe na sociedade, que não vale nada, porque é para acolher dejetos, como é possível, a partir daí, inferir a disciplina que faz com que todo mundo deseje a prisão, que faz com que todo mundo disciplinado, mais ou menos esteja a serviço da disciplina, correndo o risco de ser punido a qualquer momento. aquilo que você marcou na tua fala como sociedade da vigilância e da punição. Entretanto, de uma forma sutil, ele também introduziu uma outra coisa que me chamou a atenção, que foi aquilo que veio a ser chamado na fala dele de sociedade de controle, e ele pôde propor uma passagem da sociedade disciplinar para a sociedade de controle. Uma fala extremamente ampla, com uma genealogia muito rigorosa, muito precisa, onde ele pôde fazer os apontamentos fundamentais para que a gente possa estabelecer uma crítica contundente, sem ficar no conteúdo manifesto da denúncia vazia, está certo? De uma prisão que é apenas consequência, mas para poder atacar o ponto certo, que é a disciplina que produz ilegalismos e que produz a prisão como meio de inibição do próprio cidadão. Aquilo que a gente pode, também como Michel Foucault, chamar de sociedade de polícia. Está certo? Foi assim que eu ouvi você, foi assim que durante uma hora eu apreendi a tua fala, foi assim que eu assimilei a fala que ele trouxe para a gente. Pois bem, como continuar essa fala, como prolongar essa fala, usando inclusive a própria metodologia do Michel Foucault? E isso eu vou fazer utilizando um texto do Foucault, intitulado A Vontade de Saber, o final desse texto intitulado A Vontade de Saber, ali onde o Foucault fala de um biopoder, situando esse biopoder ao lado do anátomo poder e apresentando este biopoder dentro de uma perspectiva que mais tarde o senhor Gilles Deleuze irá chamar de sociedade de controle. E no momento em que o Michel Foucault fala desse biopoder, curiosamente, num outro texto intitulado Em Defesa da Sociedade, ele vincula o biopoder a um estado regulamentador. E quando ele pega esse estado regulamentador, ele situa essa função, a função do biopoder ao lado do anátomo poder. A diferença é simples. O anátomo poder se exerce em espaço fechado, bem simples. A escola é um dispositivo de saber poder. Nesse dispositivo de saber poder, o aluno entra para se educar, mas também vai sendo adestrado. E quando a escola se torna insuficiente, ele vai para a universidade. E quando a universidade se torna insuficiente, ele vai eventualmente para a prisão ou para o PINEL, se ele for esperto o suficiente para poder dizer que ele não é delinquente, ele é um doente mental. É mais ou menos assim. De tal maneira que no anátomo poder, você vai passando de uma instituição para outra instituição, através de uma sociedade onde os dispositivos de captura se dão para o fechamento e enclausuramento. A proposta é colocar as forças do homem para dentro, tirar o homem daquilo que ele pode, impedir que essa potência se realize, e quando ela se realiza, criar dispositivos de correção e de punição. Anátomo poder. O problema é que surgiu para Foucault, no Vontade de Saber, uma outra função mais perigosa do que a primeira. Engraçado, as duas andam juntas, são má comunadas. Uma gerindo cá dentro, a outra gerindo lá fora. Essa se chama biopoder. E o biopoder complementa o anátomo poder, prestem atenção, porque o biopoder se exerce ao ar livre. O que está em questão quando nós falamos de biopoder é o controle da população. O que está em questão quando nós falamos de biopoder, está certo? É o controle da boemia. O que você deve beber, quanto você deve beber, está ligado, não é? O que está em questão quando você fala, o que está em questão quando você fala do biopoder é a gestão da sua saúde, a distribuição de camisinhas e quantos filhos você deve ter na vida. Está ligado também, não é? É, todo mundo está um pouco ligado nisso, porque essa é uma preocupação mundial. Na China, isso, inclusive, está totalmente regulamentado. É, está na cadeia, está totalmente regulamentado. Como você deve organizar a sua vida para você ter uma vida digna de ser vivida. Porque se você não organiza a sua vida para ter uma vida digna de ser vivida, você é considerado pelo biopoder como vida matável. E vida matável pode ser extinta na sociedade contando com a indiferença cínica dos bons cidadãos. Foi o que aconteceu no Carandiru, não é? E foi o que aconteceu na Candelária. É, é surpreendente isso. Crianças sendo assassinadas na Candelária e o carioca com um sorriso indiferente. É, sem se tocar com um fato que diz respeito a todos, está certo? E imaginando justamente o oposto a esse fato. Talvez a extinção dessas crianças tenham trazido um certo alívio para o bom cidadão. Por favor, isso é biopoder. Biopoder subjetivado, segundo o princípio de que, se você não age de acordo com o poder, você não merece viver. Segundo o princípio de que, se você não estar do lado do poder, talvez não seja possível viver. Curiosamente, isso faz sucesso porque isso, de alguma maneira, se reproduz enquanto função em muita gente. De alguma maneira, se reproduz enquanto função em muita gente, a ponto, inclusive, de muita gente achar que está lutando contra o poder e está reproduzindo sintomaticamente pequenos dispositivos de poder. Sintomaticamente, está reproduzindo, olha só, na esfera micro, micropoderes, como disse o Michel Foucault também, de uma maneira brilhante, uma microfísica do poder, ali onde explicitamente está fazendo a denúncia. Exemplo, ele é revolucionário revolucionário no partido e revolucionário com a mulher dentro de casa. É. Não é? Tranquilo. Está ligado aqui, não está? Numa boa, você está percebendo, não é? Ele é revolucionário oficialmente e revolucionário com os amigos. Está bem, não está? Ele está reproduzindo uma função do qual ele se julga isento, do qual ele se julga livre, entretanto, reproduz inconscientemente essa função na medida em que aceita fazer parte de uma determinada estratégia. E aí pouco importa se ele é de direita ou de esquerda, ele está a serviço do poder do mesmo jeito. É. Porque tem muitos sujeitos que se dizem de esquerda e que é um escroto. Se dizem de esquerda e é terrível. É um opressor, filho da puta. É isso mesmo. É. E se dizem de esquerda. Se dizem de esquerda matando gente. Botando gente para fora e dizendo ou você faz o que o poder quer que você faça ou você não é digno de viver. Aquilo que o Agamba, inclusive, colocou de uma maneira muito interessante em um livro intitulado Homo Sacer. Não é? Colocou de uma maneira interessante. O problema é que quando Foucault encontrou esse problema e ele encontra o problema do biopoder num livro sensacional chamado A Vontade de Saber, ele encontrou junto com o biopoder o problema da resistência. E é aí que a nossa história começa. É. Encontrou junto com o biopoder o problema da resistência e, curiosamente, no final daquele livro, quando ele situa o problema da resistência, pasmem, ele entra em crise. Ele entra em crise e fica seis anos sem escrever nada. Seis anos sem escrever nada. Durante seis anos ele entra em crise. depois ele vai dar uma resposta que a gente vai tentar concluir aqui para completar a fala do professor. Olha só. A pergunta que o Foucault formula quando ele descobre que o poder está em toda parte, não só nos espaços fechados, mas nos botequinhos da vida, o poder está em toda parte, não só nos espaços fechados, está certo? Mas no controle dos viários e que, ao voltar de casa, você corre o risco de ser assassinado no meio da rua. A pergunta que o Foucault formula quando ele fala de um biopoder que quer gerir a vida é de onde vem a resistência? Essa é a pergunta. De onde vem a resistência? Bom, naquele livro, A Vontade de Saber, a resistência é posta do lado da vida. Ela é definida como sendo a capacidade que um vivente tem de resistir ao poder. Naquele livro, final do Vontade de Saber, a resistência está situada como resistência da vida, está certo? E ao situar a resistência como resistência da vida, olha lá, o Foucault abre o espaço para a gente poder pensar uma biopolítica. Abre o espaço para a gente politizar o problema da vida ao invés de aceitar de uma maneira deliberada que a vida só é vivida se ela estiver do lado do poder. Mas faltava a ele uma resposta. É assim, se a vida tem a capacidade de resistir, se é da vida a capacidade de dizer não, como o professor Bassetti botou aqui, se é da vida a capacidade de desativar certos dispositivos, se é da vida a capacidade de afirmar uma certa indocilidade, se insurgir contra a docilidade da disciplina, se insurgir contra a produção de corpos dóceis, como querem as sociedades disciplinares, se é da vida a possibilidade de dizer não, se é da vida a capacidade de resistir, volto a perguntar, de onde vem essa capacidade? Essa é a pergunta. De onde vem essa capacidade? Essa é a pergunta. Em 1977, ela ainda não é respondida. Em 1977, 76, 77, Michel Foucault entra em crise, ele esgotou toda a análise de poder que ele deveria ter feito, indo do anátomo poder para o biopoder. Restava, então, responder a essa última questão. De onde vem essa capacidade de resistir? E, de uma maneira brilhante, em 1981, em um curso intitulado A Hermenêutica do Sujeito, o Michel Foucault começa a dar essa resposta. Resposta essa que vai ser escrita em 1984, em dois livros, um livro intitulado O Uso dos Prazeres, primeiro livro, um segundo livro intitulado O Cuidado de Si. Nos dois livros, O Uso dos Prazeres e O Cuidado de Si, Foucault vai propor uma ética. Uma ética. Ele retoma os gregos. O primeiro livro é um livro onde ele analisa a história da sexualidade entre os gregos para propor, lá, entre os gregos, uma ética do uso dos prazeres. E depois ele analisa os romanos no cuidado de si, trabalhando os dois primeiros séculos da era cristã para trabalhar também uma ética entre os romanos para poder pensar o cuidado de si. A ética grega não é do nosso interesse, mas é do nosso interesse a ética que o Foucault está nos propondo. Não se trata de voltar aos gregos para pensar como é que os gregos pensavam a sexualidade deles. Mas é interessante saber que os gregos pensavam a sexualidade deles de uma forma diferente para que a gente saiba hoje que a gente pode pensar a nossa de uma outra maneira. É isso. É isso. A história serve para ensinar que tudo é finito e que a gente não precisa se deparar com certos monumentos como se eles fossem monumentos metafísicos intocáveis. Que a sexualidade pode ser mudada, que o direito ao corpo é possível e que esta possibilidade exige de cada um um certo atrevimento, uma certa imposição permeada pelo cuidado de si. Isso é genial. Isso é muito bom. É por aí que a gente tem que começar. Olha só. A resistência surge da capacidade que o ser vivo tem de dizer não. da capacidade que o ser vivo tem de se... Eu gosto dessa palavra, que ele usa essa palavra. Você usou essa palavra no passado. A palavra insurgência no lugar da palavra resistência me agrada muito. Eu me lembro disso. De se insurgir contra o poder, eu usou a palavra insurgência e me parece que insurgência e resistência em Foucault podem ser situadas como palavras sinônimas. Eu vou explicar por quê. A resistência abre em Foucault a possibilidade de uma prática distinta, tanto da prática de poder, quanto da prática de saber. Isso é fundamental. Que lá no livro O Uso dos Prazeres, Michel Foucault veio a chamar de prática de si. Prática de si. Bem interessante, não é? Pensar a prática de si como sendo a origem da resistência. Desde já, eu preciso falar para todos vocês aqui que resistência, isso é muito importante, porque a gente vai debater isso depois. Resistência não é reação. Isso é muito importante. A gente vai debater isso depois aqui. É muito importante para todo mundo. Porque a gente pensa que fazer resistência é entrar no modelo hegeliano da luta disputando o poder com o opositor. Isso, para mim, é luta pelo reconhecimento. Isso, para mim, é coisa de escravo hegeliano. Escravo hegeliano um dia querendo ser reconhecido pelo senhor. e não vai ser nunca. Nunca. Não é, Cecília? Vai ser porra nenhuma. Não vai ser nunca. Está claro, não está? Olha lá. Tira da cabeça a ideia de resistência pela via da oposição e coloca na cabeça a ideia de resistência pela via da criação. Show de bola isso aqui. Foucault diz, Resistir não é reagir, resistir é criar. Resistir não é reagir, resistir é criar. Criar o quê? Vamos lá. Um outro lugar para viver. Olha que bonito. Chegando lá. Está fechando já? Na hora que eu começo a gozar, você corta? Na hora que eu começo a gozar, Então, você continua. Eu passo a fala para você e você passa para ela. E a gente faz 60 minutos, 20 minutos de cada um. É um pouco por aí. Olha só. A ideia é, a resistência como criação deve ser rigorosamente entendida como uma prática de si. Na verdade, o que você vai criar é um novo modo de viver. Isso é uma ética. E ao criar um novo modo de viver, isso é uma ética, procure se transformar, ao invés de tender para a sua cabeça corrompida e extremamente seduzida pelos abusos de poder. É assim que se faz uma resistência com coração. É assim que se faz uma resistência, olha só, com decoro ético. não dizendo não ao poder que está lá fora, mas podendo dizer não a tudo aquilo que apareça em você como sendo sintoma de um mal-estar social, ali onde você, querendo ou não, ao reagir, acaba reproduzindo esse sintoma social. Resistir é, antes de tudo, acabar com os pequenos fascismos que existem em nós. Dizer não, destruir isso que fomenta paixões tristes, está certo? E propaga o mal-estar na civilização. Muito obrigado, vou passar para você. Aplausos